Olá gente, tudo bem? Aqui é o Corretor de Imóveis Marco Guerreiro e hoje eu vou fazer aquela tipo de apresentação de projeto, aquele vídeo longo, mas que vocês vão entender tintim por tintim do projeto e do parque aqui da Cura e Construtora. Vem comigo nesse vídeo? Vamos começar falando da localização desse projeto, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de onde a gente está localizado, a gente está aqui em Naguido Calói, a estação Santo Amaro está aqui à direita e está mais ou menos, quando eu coloquei lá no Google, mais ou menos o que o pessoal está fazendo aí, a gente está fazendo de 10 a 11 minutos andando até a estação, ou seja, muito, muito, muito próximo o projeto de uma estação, para vocês já terem essa noção da localização. Vou mostrar para vocês o que a gente tem do entorno, projeto aqui da Cura e Construtora, projeto Guido Parque Santo Amaro, a gente está aqui em Santo Amaro, pertinho da estação, como eu já disse, e aqui você vai ter essa noção do projeto como um todo, né? Então vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui, mostrar para vocês um pouquinho da localização, para vocês já terem uma noção. Guido Parque, aqui é o terreno, o que a gente tem próximo? Terminal, estação Santo Amaro, Universidade Cruzeiro do Sul, Marginal Pinheiros, está uma região, gente, que difícil ter a minha casa, a minha vida, um excelente investimento, excelente para aluguel, muito próximo da estação, tanto para que você busque para morar, ou você que está buscando para alugar. Então vou mostrar para vocês aqui, toda a maquete, você vai aqui saber, nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, dificilmente alguém vai parar esses minutos aqui, se fica no vídeo, e vai explicar todo do projeto. Então, só para vocês entenderem da relação do terreno, de onde que a gente está, Avenida Guido Calói, ou seja, o terreno vai até o fundo lá, tá gente? Que nem eu mostrei lá na imagem, a L ali, beleza? Avenida Guido Calói, ou seja, aqui a gente tem a entrada do projeto, ele vai até o fundo, você está vendo? Ele vai indo, são uma, duas, três, quatro torres, basicamente. Então temos duas torres em L, essa e essa daqui, e duas torres padrão, ok? Aqui na maquete, vocês já conseguem ter uma noção. Ó, a fachada do projeto, temos as plantas de 34, 34 e pouquinho, temos plantas de 38 metros, e também temos plantas de 40 metros. Essas de 38, justamente, são as com sacada, as de 34 metros quadrados, que é sempre picadinho, são as sem sacada, e temos também essas plantas de 40 metros quadrados. Mas, justamente, essa de 40, são só dois finais. Os finais 11, tanto na quina, no cotovelo, de uma torre em L, e a outra quina, de outra torre em L. Não sei se vocês estão conseguindo, vou dar o zoom aqui. Então, as finais 11, tá? São as de 40. Quais que são as de 38, então, guerreiro? São as plantas de ponta, tanto as das torres padrões, tanto das torres em L. Plantas de ponta, plantas de meio. Plantas de 34, são diversificadas, tá vendo? Mas, sempre aí, uma média de 34 metros, tá? Seriam essas plantas, essas plantas, e as plantas de ponta, justamente, 38 metros quadrados, em média, né? Consulte, também, o material. Todas essas informações que eu estou passando aqui para você, está no material, está no book de apresentação, e também tem uma tabela com todos os valores. Só solicitar, eu mando para você. Quando você for solicitar, você fala assim, guerreiro, eu quero saber do projeto, guia do parque, da cura e construtora. Para mim, saber qual vídeo que você viu, porque a gente tem muito vídeo aqui no canal. Beleza? Aqui você vai conseguir dimensionar, justamente, essas plantas que eu mostrei para vocês. As de 38, deixa eu dar o zoom aqui. Justamente, a daquina, de uma das torres das pontas. Ou seja, está vendo que essa daqui tem uma quina? Justamente, as de 40, são as maiores do prédio. Gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo mesmo. Eu quero que você entenda do projeto. Deixa aqui nos comentários, se você não entendeu alguma coisa. Bom, basicamente, esse é um projeto Minha Casa Minha Vida. Facilidade de pagamento é insana aqui da Curitá. Então, geralmente, muitas pessoas, não estou falando que vai ser o seu caso, mas muitas pessoas, dependendo de quando conseguir a aprovação, a entrada pode ficar de R$800. Isso acontece muito e eu fecho muito nesse esquema. Que a pessoa conseguir uma aprovação legal e só dá os R$800. E quando a gente fala de um imóvel, isso é muito vantajoso. Você consegue parcelar, você meio que tirar aquela dívida do aluguel que você está pagando, para você sair e morar num edifício. Muito bacana. Com piscina, com quadra. E sair do aluguel com grande estilo ainda, né? Então, o que que manda aqui? Financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A gente tem que aprovar você. Tem que conseguir o maior... Grande quantidade de aprovação bancária caixa. Só para vocês terem uma noção, áreas arvorizadas dentro do próprio condomínio. Piscina, sempre os condomínios aqui da Curitá entregam equipado e decorado. Ou seja, uma qualidade de vida muito bacana. Olha quanta quantidade arvorizada desse projeto. Acho que vocês já entenderam. As torres do meio, torres padrão e as torres basicamente do começo e do final aqui do terreno. Isso daqui é o fundo do terreno, tá gente? Basicamente, eu mostrei para vocês, ó. Vini da Guia do Calói e ela vai até o fim aqui, ó. Isso daqui é o final do terreno. Tá justamente isso daqui, ó. Eu mando esse material aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, é só solicitar aqui no WhatsApp e eu mando para vocês. Então temos aqui, ó. Churrasqueira. Todo um playground aqui, né? Como se fosse aqui a área fitness externa, né? Mais área de convívio. Praça. Aqui embaixo, você está vendo? Salão de jogos. Algumas coisas que tem aqui embaixo do empreendimento. Beleza? Gente, deixem as suas dúvidas. Solicitem para mim informações no WhatsApp que eu mando para vocês. Acho que ficou bem fácil de entender aqui. Portaria do projeto. Ok? E também as plantas. Plantas de ponta, basicamente, com sacada. E a quina, também com sacada. Essa quina de 40 metros. As demais, 34. Uma média de 34. E plantas de ponta de 38. Vamos lá recapitular. Plantas de ponta. As de 38 metros. As plantas da quina de 40. E basicamente, as de dois dormitórios de 34 metros. Beleza? Planta do decorado, de 34 metros quadrados. Todo lazer. Ou seja, a gente fala que o lazer é de clube. Eu vou mostrar para vocês as imagens. De como que entrega, geralmente, os projetos. Então, aqui você consegue ter essa noção também. Aqui a gente tem a piscina. Se você está buscando para morar. Isso é legal, né? Piscina. Todo um lazer, cachorrasqueira. Porque a gente é humano. A gente precisa conviver, né? Se você busca para investimento para aluguel. Quando você for alugar, as pessoas vão querer isso. Então, já tem essa noção também. Se você for comprar para fazer um aluguel. Você também tem essa noção. Para você alugar, o pessoal também busca muito esses itens de lazer. Vale ressaltar também que a Cure sempre entrega. Você está vendo que tem um edifício próprio ali. Justamente para a academia. Embaixo a gente tem um salão de festas. Vou mostrar ali mais rapidamente para vocês. Então, temos aqui um bicicletário. Um salão próprio para a academia. Embaixo, salão de festas. Ou seja, tem um edifício próprio para isso. Fora, embaixo da torre que ainda tem outros itens de lazer. Só que, às vezes, o pessoal pergunta, né gente? É bom falar o óbvio? Aqui no meio fica as escadas e os elevadores. Ok? E todos os finais aqui das plantas. Para as crianças brincarem, mais churrasqueiras. Enfim. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que entregue, equipado e decorado com lazer. Ou seja, pet care, todo funcional. Gente, é muita, muita, muita coisa. Espaço, beleza, né? Isso aqui geralmente é em condomínio entrega, né? Uma coisa muito legal. Que é tipo um cabeleireiro aqui, né? Mas em condomínio que vai fazer a organização. O spot bar. Isso aqui é muito legal. O pessoal sempre fala, putz, eu quero ter um happy hour. Tem que ter essas coisas, tá gente? Go working. Isso é muito bacana. Se você for morar ou se você for alugar também, é ter noção que todo o seu inquilino também vai querer essas coisas antes de todas. Funcional, academia, salão de festas, tá? Sempre equipado e decorado. O pessoal pergunta também do Easy Market. Ou seja, um mercadinho dentro do seu próprio condomínio. Precisou de um arroz, um feijão. A imagem é justamente auto intuitiva, né? Lavanderia, enfim. Isso aqui é muito legal. Ter um mercadinho dentro do seu próprio empreendimento. Vou mostrar pra vocês agora o apartamento modelo. Pra vocês já terem essa noção. Justamente da planta de 34 metros quadrados. Bom, esse daqui é um apartamento modelo, tá? Justamente pra você entender o que dá pra ficar num apartamento de 34 metros quadrados, tá? Vou abrir aqui pra vocês. Vai perder um pouquinho de qualidade. Mas, ó, aqui a gente tem os dois dormitórios, um pra cada lado. Dormitório das crianças. Dormitório do casal. E o que dá pra fazer nessa planta, tá vendo? Os armários, enfim. Um apartamento modelo. Justamente, ele ilustra o que dá pra fazer num apartamento desses. Então, dá pra fazer muita coisa e muito bonita, tá? Então, pra ficar funcional, é legal fazer um decoradinho. Fazer um decorado. Fazer um planejado, tá, gente? Ó, você deve estar me perguntando onde fica a lava e seca. Geralmente, nesses apartamentos, eles colocam aqui, ó. Tá? Lave e seca, escondidinha. Beleza? O tanque. Enfim. Como que é entregue, né? Eu peço pra que você solicite de entrega completa, né? Com a bancada. Claro que não é essa. Entregue com a torneira. Entregue, basicamente, com piso laminado nos dormitórios. Seria os dois dormitórios, piso laminado. E piso cerâmico. Ou seja, piso frio nas áreas frias. Ou seja, piso frio no banheiro. E também na área de serviço. Ou seja, ele já entregue basicamente completinho. Só na área aqui, mais social, que ele entregue no contrapiso. Então, só poucas partes que você teria que colocar piso. Basicamente, chegar e morar. Claro, fazer uns planejados pra ficar bem otimizado esse apartamento. Eu espero que você tenha gostado desse apartamento. Espero que você tenha gostado desse projeto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você quer marcar uma visita nesse plantão? O meu WhatsApp tá aqui. É só solicitar e vamos marcar uma visita. Lembrando, Guido Parque, aqui da Cura e Construtora. Você me solicita e fala o nome desse projeto. Pra mim já identificar qual projeto que a gente tá falando. Corretor Guerreiro, sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Gostou desse vídeo? Compartilha ao máximo. Dificilmente alguém vai falar tanto. Desculpa o vídeo longo, mas pelo menos acho que você entendeu bastante desse projeto. Deixa aqui nos comentários se faltou alguma coisa. Eu não passo preço. De novo, não passo preço. Porque eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Porque geralmente pode mudar preço no futuro. Enfim. Solicita e eu mando pra você a tabela atualizada do dia que você tá vendo. Se faz muito tempo que você tá assistindo esse vídeo. Se considera que vai ser um vídeo meramente histórico. Da oportunidade que você deixou passar. Um abraço pra você. Tudo de bom.